tá quebrando tá quebrando o mato ali ó, deixa eu ver o que que é, é um bicho comendo, tá vendo aí ó se a gente acha o que que é, tá quebrando o mato, marimbondo olha lá pessoal, é um burco do mato, é uma triga aí ó, dám ter se ver, bicho não dá pra ver que tá, bicho feio olha, olha pra vocês verem, vamos ver se dá pra poder, pra vocês verem tá quebrando o mato lá, é danado pra atacar a gente tá quebrando ali pessoal deixa bravo pessoal aí lá no meio deixa eu ver pro ar vem pessoal o bicho é bravo qualquer coisa sai correndo aqui pessoal aí aí eu comendo aí vai ó tá quebrando eu comendo aí é é é é é é é que feio recuar pessoal que bicho é bravo vai ele olha o bichão feio vai embora pessoal bicho é feio demais viu pessoal feio pra dar nem bravo viu aí quebrou pro meio da mata dentro ali ó quebrou pro meio da mata dentro vai embora bicho é feio demais pessoal aí deu pra registrar esse bichão feio aí ó e é bravo viu aí se atacar é só correndo mesmo viu pessoal no meio de uma mata fechada dessa aqui ó aí é só correndo mesmo bicho é muito bravo aí pessoal queria registrar pra vocês isso aí aí eu vim cá no meio dessa mata aqui fechada pra demonstrar pra vocês aí vamos ver se sai fácil daqui agora os marimbom daqui na entrada aqui tem que ficar esperto passei correndo aí ó as varinhas tá aí ó tudo quieta tudo quieta pessoal qualquer coisa estou voltando aí pessoal aí ó